Música Olá, estamos no ar. Para que você fique informado sobre o que acontece aqui na Universidade. E hoje você vai ver porque a nova página da Universidade Federal de Santa Maria na internet está fazendo tanto sucesso. E vamos contar também um pouquinho da evolução do nosso site. O Centro de Eventos está diferente esta semana porque dezenas de caminhões e infelirados chamam a atenção. E saiba o que eles estão fazendo por lá. E tem ainda o Pró-Reitor de Assistência Estudantil esclarecendo alguns pontos sobre os benefícios da FRAE. E também notícias da hora produção dos alunos de comunicação social de Frederico Vestifal. E logo na abertura do nosso jornal vamos reprisar a edição extraordinária que realizamos hoje à tarde devido às mudanças históricas que aconteceram na Universidade. Ok? Então fique conosco agora e acompanhe esse material que fizemos no jantar. Música De forma surpreendente, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão decidiu hoje para a manhã reunião que se estendeu até o início da tarde pela substituição do vestibular do FSM. Agora a classificação para a Universidade será feita totalmente pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ou seja, os candidatos deverão prestar o exame nacional do ensino médio este ano. Ele passa a ser a referência para a seleção dos futuros acadêmicos. Enfim, essa reunião histórica provoca profundas mudanças e já está programada uma coletiva amanhã pela manhã com as autoridades da Universidade para que tudo seja esclarecido. Ainda hoje, o pró-reitor de graduação, Albertino Luiz Galina, nos dará algumas informações sobre essas mudanças. Uma dúvida que persiste é como fica a situação dos alunos que prestavam as provas do sistema seriado da Universidade. A Universidade já estuda uma viabilidade para que eles não sejam prejudicados. Mas vamos direto agora ao Centro de Tecnologia. Lá está o repórter Felipe Laude, que conversa agora com o pró-reitor Albertino Luiz Galina. Boa tarde, Felipe. Quinta-feira, 22 de maio de 2014, uma data histórica para o FSM. Em reunião extraordinária realizada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, foi aprovado 100% de ingresso na Universidade pelo SISU, via SISU, pelo Exame Nacional de Ensino Médio. Eu estou aqui com o pró-reitor de graduação, o Albertino Luiz Galina, para trazer alguns esclarecimentos sobre essa decisão que foi aprovada hoje à tarde. Muito boa tarde, pró-reitor. Qual foi a proposta da Prograde que deu origem a essa decisão? Inicialmente, a Prograde fez uma proposta para o próximo ingresso, que constava de três itens. O primeiro item era a alteração da data do vestibular para o mês de janeiro, para os dias 6, 7 e 8. O segundo item era o aproveitamento de 30% das vagas para o SISU e 70% para o vestibular. E o terceiro item era a integralização da Lei 12.711, que era a Lei das Cotas. Como é que foi recebida essa proposta pelo SEP? Quando essa proposta foi ao SEP, ela foi analisada pelas duas comissões, a Comissão de Legislação e Normas e a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão. E essas comissões reunidas, elas fizeram um parecer sobre a proposta. E o parecer dessas comissões, ele acabou se diferenciando da proposta original. No parecer, estava contemplado 37,5% da Lei 12.711, a Lei das Cotas, e não 50% como tinha ido na proposta da Prograde. Também tinha o parecer, ele no parecer constava 100% do ingresso pelo vestibular e a data ficou mantida para o mês de dezembro. Então, digamos assim, o parecer das duas comissões, ele diferenciou da proposta inicial da Prograde. De onde, por que optar, na verdade, pelo ingresso via SISU, né? Por que aderir, então, 100% ao ingresso via SISU? Qual a importância disso, por isso daí? Sim. Bom, então, eu queria só recuperar um pouco o que aconteceu durante a semana, que a partir do momento em que essa proposta, ela veio ao SEP e veio também o parecer das comissões, iniciou-se uma discussão e foi feito um pedido de vistas, por parte de uma conselheira que é representante do DCE. À medida em que esse pedido de vistas foi feito, o próprio conselho sugeriu ao presidente do conselho, o magnífico reitor, para que fosse organizado um conjunto de discussões ao longo da semana, até quinta-feira, hoje, que foi o dia da decisão sobre esse parecer das comissões. Então, o que ocorreu nessa semana? Ocorreram várias discussões com os estudantes no RU, foi feito no prédio 67 duas reuniões, inclusive uma delas foi com o atual presidente do COGRADE e pró-reitor de graduação da Universidade do Ceará, o professor Custódio Almeida, sobre o SISU. E também a gente fez uma reunião pública na Câmara dos Vereadores, porque era do entendimento da administração central que essa discussão também tem que ser feita com a sociedade e cujo representante hoje é a Câmara dos Vereadores, é o local onde a gente pode dizer que está contemplada a sociedade na forma representativa. Bom, nós temos uma pergunta do estúdio do Jair Alain. Uma dúvida que persiste aí, porque eu queria perguntar para o reitor, como é que fica a questão das pessoas que estavam fazendo o vestibular seriado? Como é que vai ser? A universidade pretende fazer essas provas, né? Essa é a dúvida que persiste agora. Bom, então, como o Jair perguntou, para quem já estava fazendo o processo seriado, como é que vai ser agora? Como é que vai ser essa transição? Sim. A gente tem, ainda do vestibular, tem dois anos de processo seriado, que seriam aqueles que vão fazer o terceiro e os que vão fazer o segundo pelo sistema seriado. Então, para esses alunos que já tinham ingressado via o sistema seriado, vai ser preservado o direito de participação no SISU com o que eles estão fazendo no seriado. Então, o que a gente pode antecipar? Que vai ser elaborada é um cronograma de transição do sistema vestibular para o sistema SISU, contemplando ainda, preservando esse direito dos alunos que estão pelo processo seriado. Temos mais uma pergunta do estúdio. Outra dúvida que persiste aí, professor, é a questão das cotas. Como é que vai ser feita as cotas pelo Enem, né? Antigamente, a universidade tinha essa possibilidade de ficar cada aluno aqui na universidade. Agora, como é que fica? Como é que vai saber quem é indígena, quem é afrodescendente, enfim, né? Como é que fica essa questão das cotas pelo Enem? Então, professor, como é que vai ser o sistema de cotas pelo Enem? O SISU, né? O SISU, assim como o vestibular, eles estão amparados os dois na lei 12.711. Com essa integralização, então vai ficar 50% de cotas para a escola pública, para os cotistas da escola pública, e 50% para os demais candidatos. Desses 50% da escola pública, a gente hoje, a universidade adota a seguinte divisão. Ela tem os alunos que são da escola pública com renda inferior a 1,5 salários mínimos, renda per capita, e acima de 1,5 salários mínimos. Então, para os de 1,5 ou igual, 1,5 abaixo, nós temos os alunos que são PPIs, os candidatos que são PPIs, pretos, pardos, indígenas, e os demais. Para esses, vai ter um percentual, e para os outros também vai ter um percentual. E esses dois percentuais, eles juntos formam 50%. Bom, dos demais, dos 50%, que são aqueles candidatos que não são da escola pública, desses ainda estão incluídos aí 5% que são para candidatos com deficiência. E ainda nós temos uma outra situação que a nossa universidade adota, que é ter 14 vagas extras para candidatos indígenas. Então, esse percentual todo de cotas, já agora integralizado com a lei, eles vão fazer parte do processo de seleção pelo SISU. Sim. Bom, para os estudantes que iam prestar o vestibular daqui da universidade agora, como é que eles têm que receber essa notícia agora, já que sexta-feira amanhã termina o prazo de inscrição para o Enem? Sim. O que há de diferente para os estudantes não é propriamente a inscrição no Enem, porque ela é obrigatória. Inclusive, ela faz parte hoje do processo formativo no ensino médio. A novidade é que, ao invés de se inscrever pelo Enem e para o vestibular, eles só se inscrevem pelo Enem e para o SISU. Então, o que eles não vão ter é uma segunda inscrição que é para o vestibular. Eles vão se inscrever e já depois se inscreve para o Enem. Enem, desculpa, Enem e SISU. Então, o SISU é a forma de ingresso. Vai ter um edital no final do ano, mais para o final do ano, o edital do SISU, onde eles vão se inscrever. Depois a inscrição é online e depois também todo o processo, boa parte do processo de classificação é também online. Então, isso faz parte do processo SISU, que é para atender uma demanda nacional e não só local. Bom, então esse foi o Pró-Retor de Graduação, Albertinho Luiz Galina, que trouxe alguns esclarecimentos sobre a decisão que foi tomada hoje pelo CEP aqui na UFSM. Felipe Laude para a TV Campus. Vamos agora ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Desde março, a página da UFSM na internet conta com um novo layout e a mudança pretende tornar o site mais acessível para o usuário, além de tornar a navegação mais rápida. Ao longo dos anos, o design do site tem mudado consideravelmente. Com a evolução da internet, as páginas ganharam mais informação visual e textual. Seguindo com essa proposta, desde o dia 17 de março, o site da UFSM está com a cara nova. E a mudança não foi apenas no design da página. Então, esse layout, ele trabalha com técnicas responsivas para permitir que o site seja acessado tanto por celular, quanto por tablet, quanto por computador, e que ele adeque o conteúdo à maneira como o usuário acessa esse site. Além disso, a gente tem um destaque maior agora para a imagem principal, que são as notícias que a assessoria de comunicação visa destacar, visa comunicar melhor. A gente tem uma série de funcionalidades novas, que não estão envolvidas só com o layout, mas que permitem que o site funcione e tenha uma capacidade de atingir mais a comunidade acadêmica e a comunidade externa à UFSM. Antes, os internautas acessavam o site e recebiam em seu computador informações diretamente do banco de dados da instituição. Na prática, isto tornava a abertura da página mais demorada na tela do computador do usuário. Agora, o Centro de Processamento de Dados, o CPD, implantou um dispositivo de acesso rápido para a geração dessas páginas. Um dos grandes problemas que a gente tinha no site antigo é que o site demorava para carregar e muitas vezes o site aparecia fora do ar para o usuário. No site atual, a gente permite que o usuário carregue o conteúdo do site, mesmo que alguns pedaços do conteúdo ainda não sejam carregados. Então, você pode visualizar a página inicial, mesmo que as imagens da página inicial não tenham carregado. Isso permite que o usuário leia uma notícia, ou que o usuário veja o que está acontecendo, mesmo que a conexão dele seja ruim, e que ele tenha a impressão, ele tenha a sensação de que a página já está carregada, ou que a página está carregando ainda. O sistema de gerenciamento de dados do novo site foi desenvolvido pelo mesmo software do The New York Times e Instagram. Todas essas mudanças têm o objetivo de facilitar o acesso das pessoas às informações e serviços prestados pela UFSM. E a comunidade universitária, o que achou desse novo layout do site da universidade? Ficou algo mais bonito, mais organizado. As notícias ali ficam bem mais acessíveis, de nós entendermos, de nós buscarmos. Só não gostei que, na versão anterior, nós tínhamos várias divisões de oportunidades, de serviços, e agora ficou tudo meio junto. Então, isso eu destacaria como um ponto negativo, mas os demais ficou muito bem, muito bom. Eu achei bem bacana, um site bastante claro, as informações bem acessíveis. De uma maneira geral, um site onde a gente consegue chegar, onde deseja de uma maneira fácil. Eu achei que ele ficou mais bonito, só que um pouco mais difícil. da gente encontrar as informações. E o que tem agora e que não tinha? Por exemplo, os horários dos ônibus, que eles aparecem agora, estão mais visíveis. Antes a gente tinha que entrar no link para procurar, e agora está mais fácil. Eu acho que ressaltou mais as cores da instituição, e ficou muito mais acessível, em termos de, principalmente, encontrar alguns documentos ou partes, enfim, interessantes. O fluxo ficou bem melhor de informações. Ele está muito interativo, está trazendo as várias informações e dando visibilidade, principalmente, a todo o trabalho que é desenvolvendo nos centros de ensino. O design do novo site da universidade está muito bom, está respeitando bastante uma identidade visual bem legal, só falta colocar ele agora em criar uma identidade com alguns outros setores da universidade que usam um design diferente. Isso meio que confunde na hora de navegar no site. Para a coordenadora de comunicação social da UFSM, a ideia é tornar o site mais dinâmico e interativo. A nossa proposta era uma página, um site, que pudesse interagir com o usuário, e ao mesmo tempo ser mais dinâmico. Dinâmico, eu digo, em produção de notícias, em abordagens da instituição. Ao mesmo tempo, se pensou, paralelo a isso, se pensou que a página principal deveria se reportar ao usuário externo, não interno. Por isso que foram criadas aquelas páginas para alunos e servidores. Ela destaca que o site ainda não está concluído. O trabalho da página não está concluído. O que a gente mudou até agora, e deixamos para o pessoal começar a se acostumar, os usuários começarem a interagir com a página. Agora a gente parte para dentro do site da universidade, alterando e trabalhando nas páginas das pró-reitorias, dos órgãos executivos, órgãos suplementares, enfim, de todos os setores e de todos os órgãos que compõem a UFSM. O novo portal da UFSM foi planejado por uma comissão de professores de comunicação, analistas de tecnologia da informação, programadores visuais e assessores do gabinete do reitor. O novo sistema da UFSM já chegou a ter 60 mil visualizações num único dia. O pico de visualizações, numa só semana, chegou a 265 mil acessos. A maior média é nas segundas-feiras, quando cerca de 50 mil usuários costumam visitar a página. Desde o dia 17 de março, o site já teve mais de 2.135.000 visualizações. A Clínica de Odonto-Pediatria do UFSM está selecionando crianças com idade entre 5 e 10 anos para atendimento odontológico. Os pais interessados devem comparecer com os filhos na sala 212, que fica no segundo andar do prédio da antiga reitoria. As crianças passaram por uma triagem e serão encaminhadas para atendimento pelos alunos de graduação que custa disciplina de odonto-pediatria. O atendimento tem o custo mensal de R$ 20,00. Mais informações para o telefone 3220-9266. O atendimento vai acontecer nas segundas, quartas e quintas-feiras, das 8h às 11h da manhã. E agora o Jornal do UFSM faz uma pequena correção. É que na edição de ontem, nós prometemos a vinculação de uma matéria sobre uma peça teatral que agradou o público do Frederico Vecifalho. Mas, acabamos não rodando o material produzido pelos alunos da comunicação social do UFSM Frederico Vecifalho. Pois então, desculpa a nossa falha. E fica agora com Notícias da Hora. Depois de receber o prêmio Braskem de melhor espetáculo no Festival Porto Alegre em Sena, a peça de teatro que conta a história de Natalício Cavallo chegou a Frederico Vecifalho. A companhia rústica, responsável pela atração, está com a peça em cartaz há um ano, com apresentações por todo o estado. O SESC promoveu o evento com a iniciativa de trazer mais cultura para a cidade. Uma cultura, ela tem que modificar o interior da pessoa. Ela tem esse propósito de fazer pensar, de ser crítico. Então, a gente busca espetáculos de qualidade. A peça retrata a vida e as memórias de um personagem que realmente existiu. Natalício Cavallo teve toda a sua trajetória de vida representada no palco. O espetáculo teatral Natalício Cavallo trouxe para Frederico Vecifalho histórias sobre morte e memórias, misturando elementos da cultura gaúcha com música e dança. Muitas tradições gaúchas foram mostradas, como a realidade do pampa gaúcho no século XIX, os rodeios campeiros e as famosas gineteadas. Eu acho que a peça contou a história do gaúcho, e nós estamos reverenciando a semana farropilha aqui no nosso município. A peça é baseada em uma história real, mas mistura elementos da ficção, como conta o ator Marcelo Mertius. A gente conta a história através de um olhar artístico. Então, o trabalho da diretora é juntar as memórias verídicas dessa pessoa, junto com as nossas memórias, e criar uma história que fica no limite entre a ficção e a realidade, porque metade do que a gente conta realmente aconteceu, e outra metade é a criação do grupo. O público de quase 300 pessoas que lotou o espaço do Clube Harmonia aplaudiu em pé a atração. Nós já voltamos com o Jornal da UFSM. É isso aí, estamos de volta. Olha, o PAC-2, Programa de Esteleração do Crescimento do Governo Federal, está entregando 90 caminhões para 71 municípios gaúchos. Os veículos estão aqui no UFSM desde terça-feira para o evento de entrega que acontece na semana que vem aqui no campus. A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e até o final do ano passado, o PAC-2 investiu 773 bilhões de reais. Olá, Jair. Estamos aqui no Centro de Eventos, falando com a motorista Diva, sobre o que está acontecendo aqui na entrega de caminhões. Diva, o que está acontecendo? Exatamente de onde vêm esses caminhões? Esses caminhões, eles estão vindo de Criciúma. Eles são do Governo do Estado, eles vão ser distribuídos para os municípios aqui do Estado. E são quantos caminhões? São um total de 90 caminhões. Nós já trouxemos uma parte, e até segunda-feira a gente traz o resto. E como é que vai ser a entrega desses caminhões? Vai ter uma festa aqui, segunda e terça-feira, a Presidente da República vai vir aqui para fazer a entrega desses caminhões para os municípios. Vai ter prefeitos, vai ter um monte de gente aqui para receber eles. E tu e o pessoal que trabalha aqui, vocês são de uma empresa, vocês já se conheciam? Nós somos, nós somos de uma empresa chamada Collin, uma empresa de São Paulo, uma empresa de transporte. Nós trabalhamos para entregar esses caminhões, a gente já entregou em todos os estados do Brasil. E, Diva, como é que é ser uma motorista mulher no meio de tanto homem? Ah, é uma coisa, para mim é uma coisa normal, porque eu já estou acostumada, é o meu trabalho. Eu estou nessa faz tempo, entendeu? Faz muito tempo que eu trabalho de motorista. Então, para mim não é novidade, mas é legal. É bem legal, eles me respeitam e eu sou uma profissional. Muito obrigada, Diva. E é contigo, Jair. E estão abertas, desde ontem, as inscrições para reingresso e ingresso em cursos de graduação presenciais à distância para o segundo semestre de ano. Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 28 de abril. São 482 vagas disponíveis na modalidade presencial. A opção fica entre 20 cursos dos Campos de Santa Maria, Silveira Martins, Palmeira das Missões e Frederico Vestifale. Já no EAD, há vagas para os cursos de letra portuguesa, nos polos de Cruz Alta, Santana e Oramento, Agudo e Restinga-Seca. As informações sobre as vagas inscrições podem ser conferidas no site da UFSM, link editais. O Jornal da UFSM fica por aqui. E não esqueça de nos assistir também na internet, pelo site ufsm.br.tvcampus. Lá estamos ao vivo para o mundo todo. E não se acanhe, envie críticas, sugestões, ideias e matéria para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 32208624. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri